Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games Jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço Link na descrição e no primeiro comentário fixado E aí galera, WSR Games aqui pra mais um vídeo no canal galera Dessa vez Plantão Gamer na área galera Plantão Gamer na área, vocês estão ligados como é que funciona? Plantão Gamer é o quadro do canal aqui onde eu trago jogos que vão ficar grátis durante o final de semana Então vão ter jogos pra Playstation, vai ter jogos pra Xbox, vai ter jogos pra PC Vai ter jogos grátis pra sim, vai ter jogos grátis por bug, vai ter jogos grátis por fim de semana Vocês estão ligados como é que funciona aí o Plantão Gamer é praticamente um WSR Games Showcase Que são de 5 a 7 minutos só de jogos grátis um atrás do outro Beleza galera, então se gostaram do vídeo deixe aquele like Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal Galera o canal cresce a cada dia mais graças a cada um de vocês Então fica aqui meu mais sincero, muito obrigado, beleza galera Lembrando também que eu voltei a fazer a divulgação de canais Então se você tem um canalzinho pequeno que vai aparecer aqui Tudo que vocês vão fazer é se inscrevam no meu canal Me sigam no Instagram e entrem em contato comigo, beleza galera Então sem mais delongas cara Bora pro vídeo É isso aí galera E para abrir a nossa lista aqui nós vamos abrir com o evento Free Days Plays Que é aquele evento da Microsoft no Xbox Onde você descola alguns jogos pra jogar durante o fim de semana E o primeiro jogo galera trata-se do Farming Simulator 22 Galera, Farming Simulator é aquele jogo lá que é o simulador de fazenda Onde você tem que plantar, colher, tem diversas máquinas, diversas coisas pra pegar É um jogo muito legal É pra quem curte, é mais pra aquele público que curte simulador Simulador de fazenda, simulador de trem Esse tipo de público Porque ele é sim bem realista com gráficos impressionantes Mas pra quem não curte, gosta mais de um jogo de ação, de um jogo de tiro Pode ser um jogo chato galera Mas Farming Simulator é um jogo sim muito legal Então para todos aqueles que amam, tá aí pra vocês poderem jogar o Farming Simulator 22 Seguindo aqui galera, para todos aqueles que são amantes de velocidade Nós vamos ter aí o NASCAR 21 Ignition galera NASCAR 21, dispensa comentários de jogos da NASCAR né Vocês sabem como funciona aquele jogo de corrida muito famoso nos Estados Unidos Onde tem circuitos próprios e tal A NASCAR não é tão bem vista aqui no Brasil Se bem que brasileiros não curtem muito o esporte de carro né Mas fica aí NASCAR 2021 pra você poder jogar, curtir vários carros, várias equipes Que você pode detonar, pode correr em várias pistas Então corram lá galera, para todos os amantes de um bom jogo de velocidade O NASCAR 21 Seguindo aqui galera, o próximo jogo da lista Trata-se do Hell Let's Lose Galera, Hell Let's Lose como vocês podem ver aí Trata-se de um jogo de guerra ambientado Se eu não me engano aí pelo período, deve ser na Segunda Guerra Mundial É um jogo de guerra, tiro, porrada, bomba Vocês estão ligados como é que funciona esse tipo de jogo? Eu acredito que todos que são fãs de um bom Call of Duty De um bom Battlefield Vão acabar curtindo esse jogo Então corram lá, peguem, aproveitem Jogão aí pra vocês galera, de graça no evento Xbox O Hell Let's Lose Seguindo aqui galera Esse próximo jogo vai ser um divisor de águas Porque ele tá disponível tanto pro Xbox Quanto pro Playstation 4, quanto pro PC Trata-se do Call of Duty Vanguard Galera, Call of Duty Vanguard está contando com um período gratuito aí Pra que você possa jogar os modos multiplayer dele Galera, que começou na sexta-feira Começou ontem, na quinta-feira E vai até o dia 23 Onde você vai poder jogar todos os mapas Todos os modos Inclusive o modo Zombies Galera, apenas o modo campanha está bloqueado Mas você vai poder jogar com todos os operadores O modo online de maneira ilimitada Até o dia 23 Galera, Call of Duty é um jogão Não preciso nem falar aqui É famoso no mundo inteiro Vende milhões todo ano Então se vocês querem lá galera Corram e aproveitem o multiplayer do Call of Duty Vanguard Seguindo aqui agora galera Para o nosso bug Nosso de cada dia Nós vamos ter o jogo que continua bugado No Playstation 4 e no Playstation 5 E acredito que vai ficar bugado pra sempre Porque com a mudança de sistema Eu duvido muito que a Sony vá consertar esse bug Galera, trata-se do Uncharted 4 Atifzend Galera Pra fazer esse bug Tudo que vocês precisam fazer É ter uma conta na Playstation Plus ativa Não pode ser conta que veio com jogos Ou conta que veio com videogame Tem que ser uma conta comprada ativa Da Plus Essential Não precisa ser a Plus Extra Nem a Plus Deluxe Que a Plus Essential você já consegue E ter também o Uncharted 4 O Uncharted The Nathan Drake's Collection Galera Fazendo isso você vai poder pegar o Uncharted 4 Atifzend Através de um banner que aparece nesse jogo Galera Tem vídeo específico aqui no canal Mostrando como fazer especificamente esse bug Então vai lá dar uma pesquisadinha Se vocês não conseguirem Mas corram Aproveitem o jogão Entre Playstation 4 O Uncharted 4 Atifzend Seguindo aqui galera O próximo jogo vai estar disponível Apenas no PC Galera Através do launcher da Epic Games Store Trata-se do jogo Tannenberg Galera Tannenberg Como vocês podem ver aí Parece mais um jogo focado aí em guerra Pela ambientação O IP e as trincheiras Eu também acredito que seja algo Em torno da Segunda Guerra Mundial Galera Onde você vai poder controlar Suas fontes de batalha Lutar Indo de primeira pessoa Com gráficos impressionantes Vocês podem ver aí No gameplay de fundo Vocês vão poder pegar Jogar E lembrando galera Que uma vez resgatado esse jogo Ele vai ser seu Para sempre galera Então corram lá Peguem Aproveitem o jogão aí Para vocês poderem jogar O Tannenberg Então é isso aí galera Como vocês puderam ver aí Corram lá Aproveitem o Call of Duty Que está graçando No final de semana No Playstation Peguem também o Uncharted 4 Que ainda não pegou Joguem os jogos de fim de semana Graças da Xbox Peguem os jogos na Epic Games Eu sei que não são grandes jogos Mas pô Jogo de graça Corre lá Pega Testa Beleza galera Então é isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros Nessa nova fase É o vídeo que a gente está vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até Até Tchau Tchau